Não, não. Howard, há quanto tempo? Como é que vai o Pidge? Ele tá meio tristinho hoje. Sente falta dos primos. Os últimos dias foram meio difíceis pra gente. Os donos do meu prédio lotearam ele pra uso comercial. Tivemos que vir pro Festa pra gente se restabelecer. Sinto muito, cara. Os locatários de Nova York são uns babacas, às vezes. Quando eles me expulsaram de casa, soltaram todos os meus pássaros. Pidi, foi o único que conseguiu me encontrar. Já procurei pelos outros por todos os lugares, mas com minha perna ruim e tal... Quer saber? Eu ando por aí. E se eu ficar de olho neles? Você faria isso? Muito obrigado. Se você, por acaso, encontrar um deles, me liga, por favor. E aí E aí Um dos combos do Howard. Foge de mim, por favor. Nada como fazer bom uso das minhas habilidades. Agora sim. O Howard, acho que ele é um dos primos do Pyrrhus. Veio sujo, umas pintinhas cinza, acho que acabou de sujar o meu traje. Clarence, ele é uma peste, mas é um amor. Faz um carinho na cabeça dele e aponta ele na direção do Pesta. Ele sabe o caminho. Não esquenta. Posso fazer o mesmo pelos outros que encontrar. Olha o Pumbo. Não foge de mim. Por favor. Por favor. Bora sim. Ele está fugindo. 10-13, apoio imediato solicitado. A gente cercado por atilação. O incidente está ocorrido na West Village. Olha o Pumbo. Ele está fugindo. Ele está fugindo. Spider-Man, a casa está ficando cheia. A voz acabou de voltar para ficar com seus irmãos e irmãs. O prazer é, Leon. Eu só conheço bem essas carinhas, pelo jeito. Um dia eu chego lá. A Sandra conhecia eles muito mais. Sandra? Ah, minha esposa. Bom, diz para a Sandra que ela tem pássaros bem legais. Ah, sim. Com certeza, Spider-Man. Mais uma vez, muito obrigado. E fique de olho por aí. Alerta de Pumbo. Ele está fugindo. Tomara que ninguém me veja fazendo isso. Vamos levar para casa, amiguinho. Equipe de sol, aqui é a central da Sable. Quais estão no D-Arts? 10-4, VBTP, Sierra. Estamos iniciando nossa patrulha. E aí, vamos lá. Alvo de Pumbo localizado. Ele está fugindo. Electro tentando arruinar nossa rede elétrica. Vulture, causando uma chuva de destruição. Spider-Man, atacando os dois no coração da cidade, brigando como crianças. Crianças mortíferas, crianças mortíferas, dando um xilique de morte e devastação. Sempre me perguntam por que essas ameaças acabam ganhando poderes incríveis. Por que não alguém como você, Jonah? Eu já considerei usar a ciência avançada para ganhar poderes. Só para proteger vocês de um modo mais direto, é claro. Mas depois de muita reflexão, achei melhor desistir. Porque o poder corrompe. Eu sou um homem do povo. E quero continuar sendo parte do povo como um trabalhador de Nova York. Então só vou ajudar com o meu programa, meu império editorial e minha vasta fortuna pessoal. Não precisam agradecer. É o que um homem do povo faz. Atenção, os fugitivos estão abrindo fogo de veículos roubados. Incidente em curso perto da Grand Central. Atenção, os fugitivos estão abrindo. Atenção, os fugitivos estão abrindo. Atenção, os fugitivos estão abrindo. Vai para casa, amiguinho. Ah, Spider-Man, você é um cavaleiro? Acabei de encontrar Vanessa no Sodom. Eu adoro esses nomes. A Sandra ficou feliz em revelos? Bom, ela... Ela, infelizmente, não está mais entre nós. Câncer, entende? Howard, eu lamento muito. Ah, tudo bem. A vida é pra ser vivida, não desperdiçada. Foi a primeira coisa que ela me disse depois do diagnóstico. Uma vez ou outra, eu tenho que ficar me lembrando disso. Continue a procurar, tá bom? Encontrar os outros pássaros significa muito pra mim. Obrigado, Spider-Man. Será que combos se alimentam de aranhas? Será que combos se alimentam de aranhas? Vamos lá. 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 Ah, lá vai ele. Agora sim. Spider-Man. Eu não acredito. A família está toda reunida. Não esquenta, Howard. Sorte desses pássaros por você existir. Eu tento. Sandra sempre lidou melhor com eles. Afinal, os pássaros são dela. E agora que ela foi embora, eles são seus. Sinto como se uma parte dela estivesse aqui comigo, entende? Sei bem disso. Você é uma boa pessoa, Howard. Apareça quando quiser pra ver a família. A Clarence diz que está com saudade de você. Mais uma vez, muito obrigado, Spider-Man.